Música Nesta terça-feira, dia 21 de julho, a Câmara de Vereadores promove mais uma sessão plenária ordinária de maneira presencial no Plenário Coronel Valença. Dessa vez, os vereadores estarão reunidos para votar e discutir três moções, três moções de congratulações e também a inserção de um texto nos anais da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Veja agora mais detalhes. A primeira moção é uma moção de congratulação para ser enviada à Patrulha Tático Móvel Pátamo do 1º Regimento de Polícia Montada. Os autores dessa proposição são os vereadores Wanderlei Araújo, João Ricardo Vargas e Maria Aparecida Brizola. A segunda moção é para a empresa Forset CrossFit, pelos serviços prestados de saúde e condicionamento físico no município de Santa Maria. O autor dessa proposição é o vereador Alexandre Vargas. A última moção em discussão é para a Patrulha Maria da Penha, pelos cinco anos de implantação da Patrulha em Santa Maria. O autor dessa proposição é o vereador João Ricardo Vargas. A terceira e última pauta da sessão é uma inserção de matéria nos anais da Câmara de Vereadores de Santa Maria. É a matéria A Câmara de Vereadores não está deslocada da realidade. De autoria do jornalista Marcelo Martins, publicado no jornal Diário de Santa Maria em julho de 2020. Veja esses e outros destaques na sessão plenária, que começa a partir das 10 da manhã e é transmitida ao vivo aqui no canal 18.2 e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.